Galerinha, hoje estamos aqui em desenho animado pra gente continuar a nossa corrida Parece que ali não deu certo, entendeu? Olha, a galerinha que tá vendo aqui, ó, Júlia Júlia, se apresenta! Júlia! Já falei o nome, não precisa se apresentar mais, né? Precisa Aí, tá Júlia, se apresenta! Vamos Vou deixar aqui, galerinha Olha, galerinha Dois pontos a mais Nós, vamos ter que Quem ganha dois pontos vai vencer Temos dois segundos e dois pontos Vamos Dez Sete Não Vinte horas E Dois minutos Vamos Agora, Júlia, para, vamos Vamos correr, Júlia Deixa eu pegar o bando, né? Ai, meu Deus Parece que eu já venceu Ah, não tem minha tabela Ah, não tem minha tabela Parece que a gente já venceu Parece que alguém já tem um vencedor Isso daqui é só um treinamento pra vocês Porque daqui a pouco Ah! Daqui a pouco, galerinha Vai começar a corrida Deixa eu ver aqui quem Deixa eu ver um negócio aqui Ah, bora ver Júlia Júlia Você tem mais treinamento? Tudo bem, né? Agora, vamos ajustar a corrida No meu colo Galerinha Tá pronta, Júlia? Júlia Tá pronta? Vou deixar aqui filmando Se eu não der, né? Vai, Júlia Vamos? A doidinha que vai você correndo Vai, rápido Anda O pão nem tá te esperando, hein? Ah, vou sair daqui do lado E vou ali Então, pronto O treinamento Vou chegar lá Meu, meu Cuidado Sai da frente